Pode esquecer o que eu disse, eu sei que foi pura tolice, pensar que você mudou. Eu pensei até perdoar os erros do passado, em nome do nosso amor. Mas não te vesti, então te fez, vacilou mais uma vez, não vou mais te aceitar. Você chega às seis horas da manhã, com essas manchas de batom, e ainda quer se explicar. Você chega às seis horas da manhã, com vestígios pelo corpo, dessa vez vou dar o troco, você pode escolher. Vai embora, assuma, desapareça, e de vez, desce e me esqueça, ou então vai de prazer. Vai embora, assuma, desapareça, e de vez, desce e me esqueça, ou então vai de prazer. Vai embora, assuma, desapareça, e de vez, desce e me esqueça, ou então vai de prazer. Vai embora, assuma, desapareça, e de vez, desce e me esqueça, ou então vai de prazer. Vai embora, assuma, desapareça, e de vez, desce e me esqueça, ou então vai de prazer. Vai embora, assuma, desapareça, e de vez, desce e me esqueça, ou então vai de prazer.